Música 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 É a sequencia relacionada ao vídeo Directa do reunião Música 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 E vem, nós lá! E vem! E vem! É tudo bem, meu! Vamos jogar o irmão da Chubatá! E vem! Segura o chão! Vamos! E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma? Segura, segura! E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma? E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma? E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma? E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma? E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma? E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma? E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma? E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma? E vem comigo, como é que é a Raimba e Puma 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 e Tata-o, 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 Bacca-o-i. É a sequência ao vivo direto do menino 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 Música Música